Deus do livre, né, Fábio? Em vez de ficar aqui, sentado ao lado da menina aqui, vai lá, vai lá, que vai com o mundo lá. Chegou a pizza? Ô, troca uma ideia com a menina aqui, senta aqui, tranquilão, suave. Tá louco, homem, vai pra lá, Pia. Não, cara, você é sua amiga. Ô, Sara, chega aqui. Não, 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 vem cá, Ioha, você também. Não, deixa eu ir lá aqui. Não, não. Não, é rapidão. É rapidão, é só um negocinho aí, rapidão. Pera aí. Ô, seguinte. Escuta, presta atenção. Nós temos que dar uma ajuda pro Fábio. De alguma forma, a gente tem que fazer alguma coisa pra ajudar o Fábio. Por quê? Porque o Fábio veio do Paraná pra quê? Pra ficar carotinho. Tá certo que ele tá com saudade, lógico. Mas ele tá com muito bumbum doce. Nossa, ele tá muito, ele tá diferente, né? Ele não era assim, mano. Não era, mas tá muito quietinho. Nós temos que dar um jeito... Você também tá com vergonha? Eu acho que sim, mano. Não, 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 não. Nossa. Olha, olha. Comeu o pirulito da menina toda. Pode falar. Meu segundo. Sério? Ô, escuta aqui. Nós temos que dar um jeito de ajudar ele de alguma forma. Como? Deve fazer algum jantar. Jantar? Eu já pedi pizza lá. Jorge. Eu já sei. O quê? Vamos fazer uma festa. Como assim? Fazer uma festa aqui no apartamento? Tá louco? Sim. Aqui. Dá uns vistos. Aqui tem a luz que brilha. Cadê o controle? Eu tenho? Eu tenho a luz que brilha, mas... Eu nunca fiz uma festa aqui quando vocês estavam em Blumenau. É, nós nunca fiz. Como é que é? Porque nunca a JBL estava aqui. É. Como é que é? Nós nunca fiz uma festa aqui. Por isso que eu acho que estavam reclamando, né? Esses últimos dias. Aham. Ó. Por que ficou com a luzinha vermelha? Ó. E tu, 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 tu. Quero ver. O Yoho tá na balada sem saber o que fazer. Tá, tá, tá. Mas escuta, 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 escuta. Tá, mas aí qual que é a ideia? Eu entendi. Eu vou fazer a festa. Eu boto uma musiquinha aqui. É, todo mundo fica animado e é isso. E eu posso, assim, open coca? O que que é open coca? Open coca, daí coloca as coca aqui que eu vou distribuindo. Você encontra cada coca. Nossa. O universo, né, das coca. Ah, entendi. Aí vai se distribuindo, assim. Uhum. Entendi. Não, mas é melhor não ter bebida. A entrada é assim, com open coca. Não. Fazer entrada de graça. Não. É só pra nós ajudar os dois, entendeu? Então, assim, é um real o copo da coca. Tá, e aí nós vamos botar a musiquinha? Vamos nisso? Eu vou botar agora. Então, não, mas aí vai fazer barulho lá pra eles, né? Não, mas... Então é o seguinte, liga o som. Isso, já bota uma música. Vamos, já vai, vai. Ó, escuta, espera, presta atenção. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Bota um... Bota um... Tem que ligar a JBL, então. Tá ligada. Agora tá ligada, não tava ligada. Ó, ligou a JBL. Agora é o seguinte, vamos botar um som. Bota uma música animada. Animada, animada. Uma música tipo, tipo assim. Eu acho que vai estar no teu. Sério? Então, eu só desconectar aqui, ó. Peraí. Pronto, já desconectei aqui do meu. Boa. Vai, conecta aí. Tá, Sara. Tá, mas daí o que você vai fazer? A gente vai botar a música. A gente vai ficar tudo, tudo, tudo. Ficar aqui, pô, escutando a musiquinha, botando a luzinha piscando. E ver se rola. É o seguinte, vamos botar uma câmera escondida. Ah, tem tudo. Ó. Cara, abaixa, 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 mano. Abaixa. Ligeira, abaixa, abaixa. Os vizinhos vão doidos. Pelo amor de Deus. Não pode ser muito alto. É que a gente vai muito em festa, desde onde já tem as músicas. Ah, entendi. Ó, escuta aqui. Vem que eu fui numa festa, não? Aham, imagina. Ó. Aham. O teu celular tá aí? Não. O teu celular tá aí? Não. Nossa, tá lá na sala. Para, para. Johan, eles vão vir aqui antes da hora. Vamos deixar pronto o primeiro negócio. Vamos deixar pronto o primeiro. Eu tava me embrazando, Johan. Não, não, não. Vai, 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 vai. Ó. Eu gosto muito de festa. Vamos fazer o seguinte. Nós temos que deixar. Meu Deus do céu, que caralho. Chato, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele pareceu o irmão dele. Igualzinho, mano. Ô, escuta aqui. Ó, presta atenção. Vamos botar uma música. Eu já sei isso. Quando tu fala uma música, ele aumenta. Não é? É. Vamos botar a câmera escondida. Entendeu? E a gente pega, tipo, deixa a música. Quando a festa estiver num auge. Jorge, não fala a sua palavra. A gente pega isso aí fora e deixa os dois. Não, deixa. E a gente fala, fala que é bom. Não, parei. Parou? Parei. Tá, então, seguinte. Cadê? Eu vou pegar lá. Vai lá e pega o teu celular, vai. E já vê como é que eles estão lá. Eu vou dar uma olhadinha. Vou dar uma espiadinha. Vai, disfarçando. Vai. Olha ali, olha ali. Para! Para, mano. Dinos. Essa música é da hora. Ops, caiu, meu irmão. Ops. Coitada da Dudinha, mano. Né? Achei. Então, gente. Bota, vamos botar onde a gente pode botar? Aqui. Não, acho que tá lá embaixo da televisão, ó. Que daí ela pega bem. Bota na televisão, ó. O quê? Sim? Isso, deixa aí. Com flash ou sem flash? Não, deixa ela tocar a música aí. Não. Ó, ele virou, ele virou, virou. Parou, parou. Não, não. Com flash ou sem flash? Não, não. Sem, né? Tá louco? Tem que deixar sem. Relaxa. É, aí acho que tá bom. Eu vou ser posicionando que eu não vou conseguir. Eu vou posicionar aqui, peraí. Eu vou botar aqui, ó. Você vai tirar minha unha? Se bem que aqui vai ficar... Aqui não vai ficar legal. Peraí, eu vou botar aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Aqui vai dar pra ver melhor, né? Que daí fica tampado aqui, ó. Vou botar isso da W até aqui. Acho nem pra ver, cara. Calma, agora vamos ligar o som. É porque a coisinha é vermelho? Eu vou ligar o som, então, agora. Tá, aqui, eu vou deixar aqui esse paniquinho aqui. Vocês não vão perceber que tem essa caixa vermelha aqui. Então faz o seguinte, liga a luz. A luz, né? A musiquinha. Bota a musiquinha, não bota muito alto. Isso, deixa só um ambientezinho, pá. E vamos lá convidar eles, vai. Já liga? Liga a luz, já liga a luz. Ah, pronto, perdeu o controle. Pronto. Não, não acredito numa coisa dessa. Ah, tchau. Então, linha. Aí, boa, boa, fechou. Agora vamos lá chamar eles, vai. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho a música. Vamos abrir só um pouquinho. Aí, aí tá bom, tá bom. Salve, rapaziada. Opa, galera, budo. Aê! O nome é Marco? Ô. Eu quero chamar vocês para uma festa. Escutaram, escutaram o barulhinho, a musiquinha, pá? É, nem chamar. Só para dar uma animada. Chega aí, levanta aí. Ô, Fábio, levanta aí, mano. Um real, um... Não, não, não. Levanta aí, levanta aí. É o pé em coca. Vem, vem, vem. Inclusive, vou deixar vocês dois ir na frente. Ó, é um real a entrada. Vai lá, Dudinha. Pode passar aqui, fica à vontade. Vem cá, Fabinho. Boa, garoto bom. Vai, 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 dá boa. Caraca. Ah, rapaz. E aí, vai dizer que não foi da hora? Hã? Ó. Ah, agora animou, né, mano? Hã? Aí, ó. Ó, tá bom, é aqui. Viu? Agora deu uma animada, né? Até animou. Viu? Só aí, ó. É isso que nós queríamos, ó. Animação. E a pizza? A pizza tá vindo, mas enquanto isso a gente vai na festinha aqui, ó. Caraca, aqui é melhor do que uma festa. Tá, ô, que triste. Não, tá da hora, não vai dizer que eu... Tá. Ó, ó. Tem que sair mais. Eee... 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 Agora, agora, agora... Agora se ligue que agora vai ser a outra virada, da mãe. É verdade? Pode mudar aqui, ó. Vai, 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 vai! Vai, ei, ei, um... Um, dois, um Um, dois, três, três, três Eeeeee Tá focando, tá focando Eeeh, vá! Oh, oh! Ei, 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 ei! Vamos sair lá pra fora. Sai um, pra do outro. Decidi no banheiro! Oi? Vai no banheiro! Vai lá no banheiro! Já, 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 já! Deixa ela! Oi, já volta aí, já volta aí! Já volta aí, já volta aí! Eu vou pegar a coca! Ah, fechou! Será que vai dar boa? Vai dar boa? Acho que agora vai dar boa! Acho que agora não tem erro! Você tá engraçado dançando! Tá vendo? Vai! Gira! Caralho! 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 Agora é o seguinte! Eu falei que não vou pegar a coca! Hã? Falei que eu ia pegar a coca! Tá, ó! Tá embrasando lá, ó! Mas tá top, né? Tá da hora, Fechê! Tá até suando, ó! Eeeh, agora é o seguinte! Presta atenção! Nós temos que ir lá e ficar só de... Pra ver se o Fábio desenrola mesmo! Porque o Fábio ultimamente tá... Ó! Tá bom! Ó! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que eu também... O que foi? Foi mal aí, foi mal. Tchau, foi no banheiro. Querem curtir a festa ainda? Vamos fazer, vamos continuar a festa. Estou com vergonha. Vai, continua a festa. Galera, se inscreva no canal. É só para ajudar o Fábio e a Dudinha. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É, né? Valeu. Fui.